Estamos, portanto, no reinício das aulas e eu queria agradecer aos estudantes, aos dirigentes, ao reitor da Universidade do Porto e todos aqueles funcionários, como aqui vimos, estão mobilizados para garantir a campanha de testagem. Já tivemos em várias instalações, tivemos em aulas, aulas presenciais e, naturalmente, há como era de esperar um reinício responsável, gradual, mas sistemático e há toda uma infraestrutura montada para garantir testagem sempre que seja necessário. Felizmente, até hoje não tinha aparecido nenhum teste positivo, o mesmo tipo de resultado foi semelhante em muitas outras instituições durante a semana passada e, por isso, agora, dia após dia, temos que aprender a retomar as atividades de uma forma responsável e, claro, o que vimos hoje aqui é um exemplo claro dessa responsabilidade no reinício da atividade presencial e, em alguns casos, semipresencial, sobretudo integrando sistemas de ensino à distância com o ensino presencial e, também, o que hoje aqui vimos foi a retoma da avaliação presencial, que sabemos que é um processo particularmente importante no ensino superior e em qualquer sistema de ensino que a avaliação seja presencial. Sim, a ideia foi reproduzir agora o que tinha sido feito no início do ano letivo e, portanto, há uma concentração de esforços nas atividades que visam a aquisição de competências que não são possíveis de atingir através de um ensino à distância, mas há uma preocupação muito grande com a manutenção da segurança, o que significa que há um conjunto de atividades que irão decorrer num modelo misto, ou seja, com parte dos alunos presencialmente e alunos à distância assistindo, de maneira a garantir a existência de condições de segurança dentro dos edifícios, que é uma preocupação absolutamente essencial que temos. E, portanto, eu diria que aquilo que está programado é um pouco o que já existia no início do ano letivo, ou seja, dizendo de uma forma também muito clara, nunca esteve previsto uma retoma total de atividades, porque isso é incompatível com o cumprimento das normas da Direção-Geral de Saúde. Aquilo que nós vamos fazer é uma retoma de atividades de acordo com essas limitações, privilegiando as atividades que são essenciais que decorram presencialmente.